Filhos do povo, com certeza está na rua Eu vi a partada, a minha dor e a minha pessoa Filhos do povo, com certeza está na rua Trazendo uma mensagem de paz e de amor Filhos do povo, com certeza já chegou Trazendo uma mensagem de paz e de amor Filhos do povo, com certeza já chegou Trazendo uma mensagem de paz e de amor Trazendo uma mensagem de paz e de amor Filhos do povo, com certeza está na rua Trazendo uma mensagem de paz e de amor 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 Caô, 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 caô. Ô minha mãe, ô minha mãe, me abençoa, Filhos do povo, com certeza, deixa lá voar, eu quero vir a banda. Ô minha mãe que abençoa, Filhos do povo que traz respeito à data criação. 중에, O homem, chew, caô, 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 caô. Tá, ô, tá, ô, tá, ô, tá, ô Vigilão, oito bozo É minha mãe, é minha mãe, deixa o fim e é no sofá Vindo ao jogo, você vê lixar da rua Eu quero ouvir você, como minha mãe Abençoa a mãe Trazendo uma mensagem de paz e de amor Que diz o povo, com certeza já chegou Trazendo uma mensagem de mais de amor Grindo do corpo, você quer fazer Fica louco, clico, 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 clico E aí? Diz no corpo, você quer testar Fica louco, clico, 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 clico Trifando um corpo, você quer fazer Fica louco, clico, clico, clico E nos docolos com o Senhor, se dá pra mim Vira em linaje, um beijo pra me si, se dá pra ó E da ver si, se não se for o nosso peito, tá louca E da louca, da louca, da louca E da ver si, se não se for o nosso peito, se dá pra mim E da louca, da louca, da louca, da louca Valeu para me deixar com o índio!